Olá, galerinha do canal, tudo bem? Então, amores, hoje eu vou gravar pra vocês mais um vídeo de comprinhas na 25 de março, tá? No mês de agosto. Então, gente, eu gostaria de mandar um beijo especial pras vendedoras da loja XBZ Presentes. Eu gostaria de mandar um beijo super pras meninas que me encontraram lá na loja, gente, de que eu tava fazendo comprinhas. Eu encontrei três leitoras minhas do blog, gente. Nossa, pra mim foi muito bom, porque eu tenho a convicção de que os meus vídeos, que o meu trabalho está dando certo. Tem pessoas visualizando, vendo. Então, isso é muito importante pra mim. Então, meninas, aquele beijo especial pra vocês. Eu não vou lembrar o nome de vocês agora. Mas, se vocês estiverem assistindo esse vídeo, comentem aí pra mim. Deixe o seu Instagram, o seu Facebook. Ou, se você é blogueira, deixe o seu blog. Porque eu quero seguir vocês e acompanhar também as novidades que vocês postam aí, tá? Nas redes sociais de vocês, tá? Então, aquele beijo especial pra todas. Quero agradecer também aos meus mais de 500 inscritos no canal. É assim que a gente vai, né, gente? Aos pouquinhos, vai dando certo. Então, as pessoas que se inscreveram no canal aí nessas últimas semanas, muito obrigado, tá? E se você ainda não é inscrito, aproveite agora pra se inscrever. Então, vamos deixar de blá, blá, blá e vamos começar esse vídeo, tá? Então, gente, ó. Eu comprei poucas coisas, mas as coisas que eu comprei são coisas bem legais, tá? Então, eu vou começar a mostrar pra vocês esse fixador de sombras da Bell Angel. Eu já tinha comprado ele e ele é muito bom. Então, esse aqui já é o segundo que eu comprei. Ele é tipo um cremezinho e eu gosto bastante dele, tá, gente? O preço foi R$2,50 e eu comprei na Mauro Bijus. Outra coisa que eu comprei na Mauro Bijus foi essas duas máscaras de cílio aqui da Bell Angel também. Eu já tinha a laranja, agora eu comprei a amarela e a preta. E cada uma delas foi R$1,50, gente. R$1,50 nessas duas máscaras da Bell Angel, tá? As duas têm o mesmo nome, que é a The Magnum Lash Volume e essa aqui é a The Magnum Lash Super. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui a pretinha. Deixa eu tirar ela da caixinha. Ó, ela vem assim, nessa embalagem toda linda. Ó, eu não sei se a câmera tá focando pra vocês, mas eu já mostro. E ó, o pincel dela, assim, tá? Elas têm um cheirinho bem agradável. Ela é bem molinha no começo, mas depois, conforme vai passando, ela vai ficando grossinha. Agora, deixa eu abrir aqui a amarelinha pra vocês verem, tá, gente? Quando eu vi esse preço de R$1,50, eu não acreditei, gente. Tava muito barato. Ó, a amarelinha, ela tá lacradinha, tá? Então, ela é assim. Então, essas duas máscaras aqui eu comprei na Mauro Bijus, tá, gente? Outra coisa que eu comprei, esse aqui já foi na lojinha XBZ Presents. Os lenços da Ruby Rose, que vocês sabem que eu adoro. Esses lenços de maquilante e eles são muito bons. Eu paguei R$4,50 nesse aqui e esse aqui já acho que já é o sexto que eu comprei, ou mais. É, uma coisa que eu vi no canal da Lara Groman, que ela mostrou esse depilador aqui. Ele é um depilador, tipo assim, de mola. Eu vou abrir pra vocês verem. Paguei R$10,00 e eu comprei na lojinha, no Shopping Porto Geral. E olhem só, gente, ele é assim, tá, ó? Ele é tipo uma molinha mesmo, ó. Aí você vem, abre ele e daí você deixa ele fechar. E daí você vai fazendo assim e vai removendo o pelo, tá? Depois, se vocês quiserem, deixem nos comentários pra mim que eu faço um vídeo só ensinando como usar esse aparelho, tá? E assim, ele é bem legal, ele é bem bonitinho. E super em conta, né, gente? R$10,00 ele realmente tira o pelo bastante mesmo, eu já usei ele. Outra coisa que eu comprei também lá na XBZ foi esse delineador da Jasmine. Eu adoro o delineador em gel da Jasmine. Esse aqui, ele é o prata, ó. E ele é o número 06, tá, gente? Eu gosto bastante. Se eu não me engano, acho que foi uns R$3,50. Agora uma super novidade que eu vou mostrar pra vocês, gente, são os lips balmas da Star. Quando eu vi, eu fiquei louco pelos lips balmas da Star, que são esses aqui, ó. Nessas latinhas lindas e maravilhosas, tipo estilo vintage. E eu adorei. Eu comprei todas as cores. E, ó, vou começar mostrando pra vocês esse aqui. Esse aqui, ele é o 06, menta. E, ó, ele é verdinho, tá vendo? Adorei esses lips balmas. Esse aqui, ele é o 03, grape. E ele é de uva, ó, tá vendo? Ele é de uva. Tem também esse daqui, que é o 04, vanilha. Ó, ele tem um cheirinho, assim, de vanilha mesmo, gente. Esse aqui, ele é o 02, é o Stainberry. Ó, ele é um rosinha bem clarinho, tá? E tem também esse aqui, que é o Walter Melon, que é o 05. Ó, ele é um pouquinho mais escurinho que o outro que eu acabei de mostrar pra vocês. E tem esse aqui, que é o Cherie, que é o 01. Ó, e ele é um rosinha também. Gente, o cheiro desses lips balmas são maravilhosos. Cada um deles foi, é, 4,50. E, tipo, eu comprei toda a coleção, porque esse aqui vai ser nação limitada da Star. E eu comprei na Mauro Bijus também. Então, se você tiver a oportunidade de comprar esse slip balm, gente, comprem, porque realmente vale a pena. A embalagem é super vintage, super linda. E ele dura bastante, tá? E o preço é justo, tá? Então, amor, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, o que tem gostei pra mim? Não deixe de inscrever no meu canal, curtir a minha fanpage no Facebook, está bombando. Estamos com quase 28 mil seguidores, eu nem acredito nisso, gente. Mas eu quero agradecer o carinho de vocês, tá? Então, é, que vocês tenham uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!